Capítulo 929 de One Piece, já saiu ou não, saiu, mas tem umas informações bem legais que foram soltadas aí na Jump Festa, então esse link que eu vou trazer pra vocês agora Fala galera, pra fazer um vídeo pra vocês, com vocês dois, espero que todos muito bem como é que passaram o Natal, beberam bastante, encher a cabeça de cachaça, se você for jovem esquece a parte da cachaça fica só nas piadas do tio do pavê, mas é isso aí, espero que todos tenham passado muito bem esse período de Natal não tem capítulo hoje, mas tem eu, tem um spoiler que saiu aí do capítulo 929 e o Oda deu várias informações quentíssimas sobre o futuro da série, principalmente para o ano de 2019 eu vou trazer algumas aqui pra vocês, algumas falam sobre aí o novo filme de comemoração dos 20 anos de One Piece uma página do capítulo 929 que já saiu e dá indícios de uma teoria que eu fiz que pode se concretizar sim, assiste o vídeo até o final, porque tem muita informação bem legal aliás, aproveita que se você for novo e não se inscreveu ainda, tá esperando o quê? se inscreve aí embaixo, se for aquele inscrito mangaláctico já adianta o like então vamos começar esse vídeo de One Piece já adianto que amanhã vai ter mais um, uma pequena teoria sobre a irmã de Momonosuke então fiquem ligados hein o capítulo 929 tem data fixa de lançamento, que é o próximo dia 7 do 1 mas as scans devem sair entre esse período de festa, provavelmente aí entre o dia 31 ou o dia 1 então enquanto aguardamos, tivemos uma pequena amostra do que vem acontecer com uma página só revelada na Jump Festa mas enquanto as scans não saem, vamos levantar alguns pontos aqui sobre este pequeno spoiler da Jump Festa com a maior convenção anual, pra quem não sabe, lá da Shonen Jump e com ela veio uma grande quantidade de novidades sobre One Piece incluindo a volta da Reverie e onde possivelmente pode acontecer, onde pode se passar o novo filme de One Piece começando aí pelo mais aguardado que é a Reverie o Oda implica aí que a Reverie estará retornando em 2019 uma Reverie 2.0 em suas palavras, 2009 estará se concentrando no arco de One com ênfase na história de Kozuki Odaen enquanto um incidente inesperado vai ocorrer na Reverie ele não diz se isso vai ser um flashback ou se voltaremos no momento presente da história mas diz que algo massivo, algo impactante aconteceu por lá, o que será que é hein o que poderia ser eu não acredito que os revolucionários falharam no resgate do Kuma eu acho que eles foram bem sucedidos mas o resgate pode não ter sido de todo bem sucedido talvez quem sabe Sabo Preso Dragon mostrando seu poder e lutando contra alguém quem sabe Dragon vs Garp se enfrentando ou quem sabe Dragon e Akailu também em uma luta incrível podemos ter a aparição de Green Bull pode ter a introdução da nova invenção de Vegapunk e a abolição do sistema de Shichibukais ou quem sabe tivemos o início ao expurgo ordenado por Insama as possibilidades são infinitas as páginas que mais movimentaram One Piece dos últimos tempos foram com certeza a Reverie e fico feliz em saber que vamos revisitar e ter mais informações sobre essa história e agora falando do novo filme One Piece Stampede que aparentemente terá algum nível de envolvimento do Oda bem similar ao filme Z e ao Gold também servirá para a celebração dos 20 anos de aniversário do anime ele disse que vai ser tão grande que poderia muito bem parecer com o final da série exatamente em suas palavras quase parece que a equipe de anime está tentando terminar a série ali e que esse filme deixará os fãs loucos o Jinbei aparentemente não vai estar no filme de Stampede e seu design para o filme não estava presente entre os chapéus de palha agora reparem aí no visual da galera e principalmente do lufão que ao cobrir a sua mochila com algo que parece um típico capacete de um gigante pode dar indícios de uma pista aonde a história vai acontecer será que é Obaf? será? será que vai ser Obaf? bem, aquela criatura misteriosa do pôster parecia imensa talvez seja um gigante transformado em ciborgue talvez por Vegapunk como vilão do filme mas se tivermos essa mini saga de Obaf no filme pode indicar que ela não estará presente no mangá será? bom, eu espero que o Jinbei faça uma entrada surpresa no filme por favor Oda Sensei, eu acredito em você o que chama bastante atenção é o Oda levantando o hype geralmente ele não faz isso de levantar o hype da série ele fez isso com o arco de Wano dizendo que os fãs ficariam chocados com o que iria acontecer teria uma lenda que iria aparecer ele disse isso em uma entrevista e agora com essa parte do anime que vai estar entrando também agora no arco de Wano teremos esse filme de One Piece Stampede ele diz que a equipe criativa do anime está fazendo algo grandioso como se fosse algo parecido do mesmo nível do final que ele imagina para o mangá eu só me preocupo essa parte realmente do capacete gigante está sendo usado ali dando indícios que pode ser que se passe em Obaf e dá indícios também que não teremos um arco ou uma saga de Obaf nos mangás mas eu acredito que se não tiver depois de Wano Obaf esqueçam, não vai ter mais esse arco vamos ter outras coisas aí para acontecer, para desenrolar a história se não tiver então perdemos a chance de ver a terra dos gigantes e os chapéus de palha se aventurando por lá o caráter design dos personagens ficou muito legal né dá uma olhadinha, dá para ver bem pouquinho mas dá para ter uma noção e certamente esse chapelão de gigante nas costas do Luffy é um indício do que teremos no filme não tivemos qualquer tipo de indício sobre o enredo ou sobre o que vai acontecer mas para o Oda levantar o hype dessa forma dizendo que o filme terá um impacto como um final do mangá então podemos esperar uma coisa muito interessante mas informações com certeza eu trarei aqui para vocês e agora vamos falar do capítulo 929 durante o evento tivemos a primeira página desse capítulo exibida também lá durante uma apresentação no telão e temos a volta do Zoro né o Zoro foi sua última luta contra o Pika lá em Dressrosa e não apareceu em Holy Cake então tudo indica que esse será o arco do Zorão na imagem revelada aparece ele caminhando com um novo personagem esse novo personagem parece ser um ladrão ou um bandido e diz a Zoro que ele está feliz que ele não precisa se preocupar com comida provavelmente porque está com o Zoro e porque o Zoro é forte o Zoro diz para ele calar a boca por um tempo e o ladrão continua rindo e responde ao Zoro que é muito duro e difícil dizer a ele para calar a boca bom o ladrão chama o Zoro de assassino e diz a ele que as meninas não deixarão um jovem mestre como ele sozinho isso pode dar indícios que Zoro pode se encontrar com Shutenmaru afinal ele controla vários bandidos e ladrões e esse sujeito pode ser um dos subordinados dele aí voltamos as especulações da ligação do nome de Shutenmaru Ashura Doji e o golpe do Zoro algumas teorias sobre o Zoro ser um descendente dele já foram levantadas o que tornaria bem interessante o encontro entre os dois também podemos ter aí o Zoro a caminho da prisão para resgatar o Luffy mas bem se juntarmos Zoro a caminho da prisão e antes disso tendo um encontro possivelmente com Shutenmaru ao qual pode vir ajudar o Zoro a soltar o Luffy nos próximos capítulos pode ser que a minha teoria dos atos tome forma dá um confere nesse vídeo se você ainda não viu vou deixar aqui no card nele eu falo da possível ajuda de Shutenmaru e seus bandidos adaptando a forma dos 47 Roninx uma das peças mais famosas do teatro Kabuki e a qual os atos do arco do país de Wano estão tendo boas inspirações nos atos Jo Hakyu que são os atos do teatro Kabuki então os 47 Roninx é uma das peças mais famosas e o contexto da história de Shutenmaru com seus bandidos se encaixa perfeitamente aí talvez no resgate do Luffy dá um confere porque bem interessante bem, o Zoro está andando com esse possível ladrão ou bandido o Zoro deve ter salvo ele para ele chamar o Zoro também de assassino o Zoro claro já está sendo procurado já matou uma galera ali no país de Wano mas pode ser que ele tenha salvo esse bandido de outros, alguém da guarda ali do Orochi e esse cara começou a seguir o Zoro ali se for um subordinado, alguém ligado ao Shutenmaru se ele é legal ele estar levando o Zoro em direção às montanhas onde eles teriam um encontro e quem sabe tenhamos um possível vislumbre a mais do passado de Zoro revelações, será que ele é do país de Wano? será que ele tem alguma família descendente de alguém? então seria muito legal ter esse contexto criado temos que esperar o capítulo para ter uma boa noção do que vai acontecer mas com uma pequena parte já dá para a gente teorizar então teorizem meus amigos e aí o que você achou da volta da Reverie? o que você achou da Reverie 2.0? estou bem ansioso para revisitar e ver o que aconteceu com os revolucionários lá será que o bicho pegou? bom, temos também o filme aí que Oda diz que vai ser algo bombástico algo do nível do final da série e temos esse capítulo também que dá bons indícios tomara que eu acerte acerto uma teoria que eu fiz aí para vocês e é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixem nos comentários o que vocês acham dessas informações vocês estão ansiosos então é isso aí saindo o capítulo eu trago o vídeo aqui para vocês mas obrigado por assistir o final de ano está chegando não vai beber e ficar cachaçado, bêbado, largado no chão, babando não dá vergonha para a família tem que tomar só suquinho de pêssego e ficar lá de boa ok galera? e é isso aí muito obrigado por assistirem fiquem ligados até os próximos vídeos e fui tchau tchau